Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou apresentar aqui para vocês hoje uma carabina por ação de mola, é uma das carabinas geralmente indicada para iniciantes que quem quer iniciar um tiro esportivo, não quer gastar muito dinheiro, então essa aqui é uma das mais indicadas. Vou fazer uma breve descrição técnicas e depois vou falar as vantagens dela, bom ela é uma carabina chamada Johnny Plus, feita pela Rossi ou sob encomenda pela Rossi, ela tem 1,10m, pesa 2,6kg e calibre 5,5 e tem uma velocidade de aproximadamente 135m por segundo de acordo com o fabricante. A coronha dela é preta, feita em polímero, com monte carlo aqui que é muito bem feita, é gostosa de usar essa coronha, parece que ela é emborrachada, quando você segura assim parece que ela é emborrachada. O bargamato faz parte da coronha, o gatilho é o gatilho diferente da outra tradicional, também tem umas ranhuras aqui para não escorregar do dedo. A soleira emborracha, que é muito gostosa de apoiar e resolve, amortece bastante mesmo. E uma característica que ela é bom salientar. Ajuste de mira dela, tanto vertical contra horizontal, funciona muito bem. E tem a fibra ótica verde, que em conjunto com a massa de mira com fibra ótica vermelha, é muito bom de tirar, dá uma visão muito legal, uma visada muito boa. Ela também tem um trilho de 11mm para você colocar uma luneta, não precisa colocar uma luneta grande porque ela é uma carabina de alto alcance, de alta potência. É uma carabina mais para diversão, então ela é uma carabina que é muito fácil de armar. A mola dela é leve, então você consegue dar tipo 500 tiros em um dia sem cansar. Então realmente é uma carabina para diversão mesmo. Ela tem entrada de segurança automática, que eu acho muito importante ter em uma carabina. Então toda vez que você aciona ela, ela trava automaticamente e você tem que acionar ela para você conseguir um pouco mais comprido. Então ela tampa essa parte aqui da carabina e nas outras não tampa. Então eu acho bem legal, ficou bem bonito mesmo. Ela acompanha com ela uma case, uma case simples, uma bolsa vamos dizer, óculos de proteção e manualzinho. Ela é uma carabina muito gostosa de tirar, é uma carabina que não cansa e melhor de tudo é uma carabina barata. É uma das carabinas mais baratas do mercado, ok? Então se você quer iniciar no tiro esportivo ou mesmo você quer estar ela na sua casa com uma segunda opção, quando chega um amigo que você, ou um amigo que não tem uma carabina para atirar, você empresta essa daqui e atira com a sua. Mas eu acho que você também vai ficar muito satisfeito com essa carabina, porque eu particularmente gostei dela, porque ela é muito fácil de amar mesmo. Muito obrigado, espero que gostem e até a próxima!